Música 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 O rei de ti, que neve, do atitude Somça e boi, o rei de jodinho, do eritinho Música E poço e neve, está maritimim, paruazen de rolo, bruno te primim Nervia fulsi, veneria e kiri Spanxia e volveu, esco polsca e orini Escaça-t-góide, esca-t-góide, esca-t-góide, o leitá escova, o leitá escova, o leitá escova, esca-t-góide, 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 esca-t-gó Na chopente do meu pai do meu Sobre esse ódio, hoje vou resolver o meu Sobre esse ódio, hoje vou resolver o meu O meu pai do meu pai do meu O meu pai do meu pai do meu O meu pai do meu pai do meu Sexual fã se Roberts. O pai do meu pai do meu pai, A CIDADE NO BRASIL